Realmente é impressionante como os textos antigos, independente das culturas, independente das localizações, ou seja, os índios maias aqui na América, os roupes da América do Morte, o Mediterrâneo, e povos como os egípcios, os hebreus, e tantos outros, já deixaram registrado que no futuro haveria a queda de corpos celestes. Um exemplo é a própria Bíblia, cristã-judaica. Sejam todos bem-vindos ao canal Jornal do Céu. Saudações a vocês inscritos. Sejam inscritos também, saúdo. Quem chegou recentemente, seja muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, me chamo Anderson. É um grande prazer. Hoje é dia 18 de outubro de 2019. O canal Olhos no Céu, ele é um canal de astronomia, astrofísica, um canal ufológico e também a espiritualidade. O canal também estuda mudanças. Mudanças defende a ideia de que acontecem cataclismos de tempos sem tempos. Portanto, eu vou ler o manuscrito de Cobre, ou a Bíblia de Cobre. Escrito por egípcios, eu prefiro chamar de manuscrito de Cobre, ou manuscrito de Cobre. Eu vou fazer um resumo. Esse manuscrito, ele foi inscrito por egípcios, druidas, celtas. Portanto, de Cobre. Por isso, a palavra Cobre. Já mesmo com a intenção de evitar que fosse destruído tão facilmente. Alexandre, o Grande, invadiu o Egito. Ateou o fogo em todo conhecimento egípcio. Daí, restou esse manuscrito de Cobre. Daí, eu tirei um pequeno trecho do Apocalipse da Bíblia de Cobre. E vocês vão ver que tem uma semelhança com o Apocalipse da Bíblia cristã judaica. Fazendo referência ao dragão vermelho, ao destruidor, ao monstro que foi solto dos confins do universo. Vejam isso. É um manuscrito composto por onze livros. Os primeiros seis foram escritos por acadêmicos, escribas, egípcios, após o êxodo. Os cinco livros restantes foram escritos pelos sacerdotes celtas da Grã-Bretanha, logo após o falecimento do Senhor Jesus Cristo. O dragão, símbolo que podemos entender como um cometa, um astro errante, que sempre fecha o fim desses períodos. E tudo o que indica é que sempre se tratou de um mesmo corpo celeste. Os antigos atribuíam como dragão pelo fato de ter uma cauda. O cometa possui uma cauda. Então, vamos imaginar um cometa vermelho com uma cauda vermelha. Dalaria a entender que seria um dragão para eles. Eles acreditavam que era um ser de característica biológica. Mas, na verdade, era um fator astronômico. É conhecida a história dos tempos antigos, que não houve uma criação, mas duas. Um exemplo disso é o próprio Noé. A própria era de Noé. Realmente. Realmente o dilúvio. Então, isso mostra que isso aí já tem duas criações. A era diluviana e a era pós-diluviana. Há relatos também que houve uma civilização chamada Atlântida. Que são datas ou anteriores ao dilúvio. Mas indica que houve vários cataclismos. Então, talvez não só dois cataclismos, mas três, quatro, não se sabe o certo. Mas o que se sabe é que houve, sim, profundas destruições na Terra e profundas modificações no nosso sistema solar. E os cientistas já estão falando disso. De pouco a pouco estão soltando. Então, vamos lá. Dando continuidade. A criação e a recriação. É um fato conhecido dos sábios, que a Terra foi totalmente destruída. Uma vez e depois renasceu em uma segunda roda de criação. Na época da grande destruição da Terra, Deus... Prestem bem atenção. Na época da grande destruição da Terra, Deus fez um dragão. Um dragão celestial. Do céu exterior, para vir abrangir a Ela. Então, de acordo com os antigos, o Todo-Poderoso Criador fez, construiu, né, esse castro, justamente com o intuito de causar a mudança de Era. A mudança de ciclo. Então, o Todo-Poderoso usa esse astro, esse cometa, que a Bíblia relata de besta. O dragão vermelho. Já mesmo, para poder causar... Fazer a limpeza no planeta. Fazer a separação do gelo do trigo, usando esse astro. E faz todo sentido. O dragão era terrível de se ver. Vejam isso. Essa parte que eu vou ler agora, tem toda a coerência com o Apocalipse da Bíblia Cristã-Judaica. O dragão era terrível de se ver. Ele chicoteou o rabo, e soprou o fogo, é brasas quentes. Em uma catástrofe, foi infligida sobre a humanidade. Então, eu vou fazer a minha observação. O dragão chicoteou o rabo, a cauda, ou seja, um cometa, e lançou brasas quentes em cima da civilização humana. O que se pode entender disso? De acordo com a astronomia, um cometa, com a cauda amarrotada de titritos, de meteoros, pelo fato de passar próximo da Terra, ele lançou os meteoros em cima do nosso planeta. poder, está escrito aqui, fogo, brasas quentes. Na verdade, foi uma chuva de meteoros. Então, esse astro jogou, bombardeou a Terra com muitos meteoritos. E daí, eles entenderam que era um dragão cuspir no fogo. Lembrando que eu esqueci de comentar sobre a Era Jurássica. Então, o que sabemos, temos, sabemos que existia o continente de Mu, Atlântida e Memúria, afundaram. Então, foi um cataclismo. Temos a Noé, com dilúvio. Dois. Os dinossauros, no caso, seria a primeira destruição. Três. Então, só é por baixo, já tem três. Tem três catacleros, isso é certo. Por baixo. Aí, comparando com a Bíblia cristã, o dragão vermelho varreu uma terça parte das estrelas e as lançou sobre a Terra, como se o dragão desse uma rabada, uma chocotada nas estrelas, as estrelas caíssem em cima da Terra. Mas, na verdade, não são estrelas que vão cair em cima da Terra, são meteoros interpretados como estrelas. Então, tanto esse manuscrito dos egípcios, como os manuscritos escritos pelos hebreus, batem. Fazem sentido. Assim como os Hope dizem que cairá uma estrela chamada Katna. Assim como a Bíblia também fala do absinto. Assim como os Maias, ou seja, um povo do outro lado do mundo, daqui na América, do Sul, América do Norte, o caso dos Maias, também já falaram a respeito do cometa Agenjo, que vai purificar a Terra, que vai ser período de grande aflição, o homem vai sofrer demais, quem sobreviver, mas depois a Terra será purificada, porque o joio vai ser tirado, vai ser limpado da Terra, todo joio. Então, é uma purificação. Dando continuidade, o corpo do dragão, Nibir, Planeta X, Hercólobos, não importa o nome, Estrela da Morte, foi envolto em uma luz brilhante e fria, e baixo de sua barriga era brilho de tons avermelhados. Então, sempre a palavra vermelho, sempre palavra vermelho, o dragão vermelho, céu vermelho, e por que vermelho? Seria um composto químico? Seria que esse ácido, será que esse ácido é realmente envolvido por uma poeira de ferro? Por isso, esse poder magnético também? Então, vamos prestar atenção, será que cada dia o céu ficando mais avermelhado indicaria a presença desse cara? Desse monstro? Lua vermelha? O sol bem avermelhado que vocês estão vendo e mandando foto pra mim? Será que tem uma ligação? E os antigos já sabiam? E os antigos já sabiam disso? Enquanto atrás dele arrastou uma cauda com fluxo de fumaça, ele vomitou cinzas e pedras quentes e sua respiração era como de uma ave de envenenamento sobre as narinas dos homens. Sua passagem causou grandes trovejos e relâmpagos que rasgaram os céus escuros. Todo o céu e a terra se aqueceram. Os mares foram soltos de seus berços e levantaram-se derramando sobre todas as terras. houve um estridente e horrível uivo um uivo horrível desencadeados dos ventos os ventos foram soltos um exemplo diversos furacões furacões como o Dorian ou até mesmo mais fortes do que o Dorian diversos furacões disparados pelo mundo porque nessa altura do campeonato o clima da terra vai estar pior do que um caos associando fatores geológicos climáticos tudo ao extremo terremotos a ponto de rasgar a terra de fora a fora as montanhas vão se dividir os homens não vão saber se vão prestar atenção nos ventos no baramento dos mares os homens não vão saber se vão olhar para o céu e ficar com medo dos meteoros vários tormentos de acordo com esse manuscrito os homens foram golpeados com um terror enlouquecido com a visão terrível dos céus mas queridos isso aqui não ia botar terror em ninguém não isso daí para quem é escrito tudo bem mas realmente para quem no caso não for escrito isso aqui realmente é astronomia vamos imaginar algo muito muito pesado gravitacionalmente passar próximo da terra realmente causa isso isso é astronomia o universo ele é violento para caramba o universo não dá tapinha não o universo é um tapão violento se uma supernova explodir é uma explosão equivalente a quadrilhões de bombas nucleares no mínimo ninguém tem noção de uma força dessa não e viaja em grande distância bilhões de luz viajando essa energia então o universo é muito poderoso o próprio núcleo da nossa via láctea equivale a trilhões a uma energia de trilhões de bombas nucleares então isso aqui é simplesmente a verdade se algo acontecer é isso mesmo eles foram soltos seus sentidos recorreram cercados de loucuras sem saber o que faziam em seguida ele passou deixando a terra em volta no manto escuro as entranhas da terra foram rasgadas e abertas e grandes convulsões se contorceram em um tubilhão o Ivando penetrou as montanhas distantes a era do monstro foi vista nos céus ele precipitou chamas rugindas em fúria como mil trovões e na bíblia também escrita pelos hebreus se fala de trovões na abertura dos selos e ouviu-se um trovão muito grande grande terremoto não é isso? então inclusive eu estou com a bíblia aqui na minha frente quando abriu o sexto selo e vi e houve um grande terremoto o sol fez-se escuro com uma veste de luto e a lua tornou-se como o zangue estamos vendo isso hoje a lua em sangue grupos evangélicos compartilhem esse vídeo pastores principalmente compartilhem levem isso para suas igrejas as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira agitada por vento forte deixa cair seus figos verdes o céu enrolou-se como se enrola um nivro e todos os montes se desenvolveram de lugar os reis da terra os magnatas os chaves militares e os ricos os poderosos e todo o ser todo o homem livres se ocultaram nas covas e nas penhas dos montes diziam para os montes e penhás caia sobre nós ocultai-nos da face daquele que está sentado no trono e da cólera do cordeiro porque chegou o grande dia da sua ira e quem poderá resistir então sempre fala de queda de muitos asteroides pessoal a bíblia apocalipse inteira é a queda de asteroides é impressionante as entradas foram rasgadas o chão vai abrir isso aí magma ele precipitou chamas rugindas em fúria como mil trovões ele derramou a destruição de fogo no meio de uma mistura de sangue negro cinzas vermelhas red cinzas então sempre o vermelho cinzas vermelhas pó de ferro seria isso mistura de sangue negro uma chuva negra choveu negro em São Paulo coisa terrível foi gravada na memória inconsciente do homem vou pular essa parte os seres e a sua habitação e seus lugares foram pedregulhados e só o céu e a terra permaneceram avermelhados então sempre o tom vermelho mas no meio de toda a desolação alguns sobreviveram se arrastaram para fora de suas cavernas e desceram das encostas das montanhas ou seja quando o perigo passou os sobreviventes saíram das montanhas quando viram que o carro já tinha ido embora que parou de tremer que os vulcões ficaram mais calmos que a natureza ficou calma aí todo mundo saiu fora todo mundo saiu para fora dos montes e começaram ou seja a terra voltou na idade da pedra vamos imaginar se essa situação acontecesse nos tempos atuais toda a nossa tecnologia seria perdida os satélites cairiam sairiam fora de órbitas a comunicação ia acabar em fração de segundos internet a energia elétrica então o ser humano ia ficar o ser humano ia ficar realmente na idade da pedra na idade da pedra tudo que temos de tecnologia ia perder com um cataclisma desse então o que eu quero dizer é o seguinte supõe que num passado bem remoto já deveriam haver culturas avançadas tecnologicamente só que por causa desses cataclismos tudo foi perdido e daí o homem tem que voltar no zero de novo quando o homem está avançado cientificamente acontece um outro cataclisma aí automaticamente volta atrás da pedra vou dar um exemplo Brasil América foi descoberto questão de 500 anos América é jovem é um bebê demorou praticamente 10 mil anos ou mais para se descobrir o Brasil o Brasil estava escondidinho América estava escondidinho então demorou todo esse tempo meus queridos para descobrir o homem para o homem e explorar a terra toda 10 mil anos isso é tempo pra caramba e de acordo com os livros historiadores Cristão Colombo veio pra cá com medo porque os europeus não sabiam o que tinha do outro lado então até construir aviões embarcações isso demora muito demora-se muito depois de fazer o mapeamento da terra porque tudo vai mover de lugar não vai ser como antes o Brasil vai parar nos Estados Unidos os Estados Unidos hoje perde uma grande parte por exemplo a Califórnia afunda no Pacífico a metade dos Estados Unidos é perdida ele é movido de lugar locais vão emergir ou seja a Atlântida pode surgir de novo porque a pancada seria muita locais sumiriam outros locais apareceriam coisa de louco se for no caso acontece o deslocamento da crofa terrestre por exemplo a Coordidão dos Andes ela se formou no impacto entre a placa dinástica e a placa sul-americana foi constatado cientificamente e foi na pancada só na pancada única não foi de milhões e milhões de anos não cientificamente então realmente os antigos como os textos antigos como a Bíblia esse escrito dos egípcios os profetas tudo está fazendo sentido meteoros de Nostradamus já falou de chuva de queda de asteroides e por aí vai a Matiz um canal eu venho desenvolvendo pesquisas que realmente de tempos em tempos acontecem catástrofes sem precedentes e eu vou fazer um vídeo a respeito sobre como era o sistema solar no passado bem remoto Marte realmente tudo indígena que tinha vida mas aconteceu um evento tão absurdo que Marte foi jogado da quarta posição perdão foi jogado da terceira posição que é a Terra foi repelido para a quarta posição do sistema solar e foi jogado para mais distante quando algo passou arrastou Marte de lugar e quando ele veio ele explodiu um planeta houve impacto no cinturão de asteroides por isso que tem aquele cinturão de várias rochas porque um planeta explodiu ali então realinhar as óbitas dos planetas igual aquela canção queridos um vídeo rápido obrigado por me acompanhar continuemos com nossas pesquisas estou observando o nascer do Sol o nascer da Lua pode observar que a Lua ela está nascendo num local bem diferente estamos vendo a Lua com uma forma bem estranha o Sol está nascendo num lugar bem diferente bem mais pro Norte e não pro Leste como era e vamos continuar observando as pessoas estão relatando o Sol muito grande estamos sentindo um calor absurdo o Sol passa em nossa pele e queima isso não é comum não é normal devemos dobrar nosso joelho fazer orações meditações sermos pessoas melhores que é isso que vai nos salvar salvar o nosso espírito porque tudo é passageiro é cíclico o universo está em constante transformação em constante movimento nada é eterno o eterno é Deus ele é o eterno fonte criadora é o eterno até mesmo os planetas não são eternos vai chegar uma hora que o nosso sistema solar vai ser destruído quando o Sol se tornar uma uma anã branca quando o nosso Sol explodir vai ser uma repulsão muito grande os planetas vão ser jogados para fora do sistema solar vão ser destruídos por causa da explosão solar daqui a milhões de anos então nada é eterno é isso que temos que colocar em mente as pessoas acham que tudo é eterno as pessoas acham que nem vão morrer que nunca vão morrer que são mortais é esse que é o grande problema obrigado por me acompanhar paz e luz a todos peço que deixem seu like o like importante para o crescimento do nosso canal com a ajuda do Altíssimo vamos continuar com as nossas pesquisas alerta na Califórnia tensão na Califórnia vou fazer o vídeo a respeito a Califórnia está rachando cada vez mais até a Caltech já se manifestou dizendo que corre o risco de um terremoto de 8 acontecer por lá a situação não está boa não está legal e orações até a próxima